Dentro dos requisitos para isenção de IPTU, não pode ter o carro com menos de 10 anos de uso. Que esse item, se o governo pudesse tirar. Porque muitas pessoas compram um veículo para um filho, para um parente, e ele é penalizado por ter um carro no seu nome. Então, devido a esse problema, ele não pode isentar o seu IPTU, que muitas vezes ele não tem condições de pagar. Mas, como ele fez esta compra no nome dele, ele deixa de isentar o IPTU.